Oi pessoal, nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma coisa bem legal que aconteceu com a gente nessa semana aqui no Varal de Histórias. Antes disso eu quero apresentar a vocês o Olavo Virgílio, que é o sócio e o diretor do canal Varal de Histórias e também é meu filho. Pois é, essa semana a gente recebeu uma notícia muito legal. O Varal de Histórias foi classificado, foi selecionado para participar do próximo YouTube Next Up, que é um programa de treinamento, a gente pode chamar assim, é um programa de treinamento do YouTube, onde eles pegam canais que eles acreditam que tem potencial para crescer e dão um prêmio, dão um treinamento para poder ajudar o canal a se desenvolver. E a gente fez essa inscrição há alguns meses atrás e essa semana saiu o resultado, a gente foi selecionado, olha que legal. E aí o que a gente ganhou? Qual que é o prêmio? É uma semana de treinamento no Rio de Janeiro, lá no YouTube Space, que abriu pouco tempo no Rio de Janeiro. 6.500 reais de equipamento aqui para o Varal de Histórias. Então a gente vai poder ter iluminação nova, vai ter uma câmera nova, vai ter tripé, microfone, vai ter tudo. Eles vão dar um kit, um pacote de creator do YouTube para a gente. E também a gente vai ganhar uma consultoria exclusiva do YouTube durante três meses para ajudar a gente nesse processo de desenvolvimento do canal. O treinamento é no final do mês que vai acontecer essa semana de treinamento. E quem vai é ele, eu não vou não, tá? Quem precisa ser treinado é ele, eu já estou pronta. Pois é, porque esse treinamento do YouTube é um treinamento voltado para essa área mais técnica. A gente vai ter uma aula toda dessa parte da produção de vídeos para o YouTube. Sortudo ele, né? Tudo pago, eu vou ficar aqui trabalhando, ele vai lá para o Rio de Janeiro. Ah, que sacrifício! Mas nem vai dar tempo de curtir, porque já me falaram que o programa é bem puxado, de manhã até a noite, tendo aula, tendo palestra, tendo curso, tendo treinamento o dia inteiro. Não dá para pegar praia. Não dá. Isso tudo para melhorar para vocês, para que a gente possa fazer ainda com mais carinho e mais amor o que a gente já faz. E a gente está muito feliz também, porque a gente é o único canal que foi selecionado que tem um conteúdo voltado para criança. E é um público que está crescendo no YouTube, que precisa de uma atenção maior, então é legal que a gente está representando isso lá. E para vocês ficarem acompanhando a gente, eu tenho certeza que o Olavo não vai resistir, vai filmar um monte de coisa durante o treinamento. Aí a gente pode acompanhar de pertinho tudo o que está acontecendo. E nós temos que deixar bem claro para vocês que isso tudo se deve a vocês, que tem nos apoiado, vocês que são inscritos no canal. Olha que legal! Um beijo para vocês, hein, gente? Muito obrigada!